Opa, está procurando o DirectX? Eu tenho aqui para vocês esse pack que vem com várias versões de DirectX e vem com as três versões na verdade, né? Temos aqui a 10, a 11 e a 12. E para instalar, é só você acessar a pasta, beleza? Depois de descompactar e clicar em DX Setup. Feito isso, é só você aceitar o contrato e instalar o DirectX 11. Da mesma forma, vocês irão fazer na 11, você vai acessar a pasta, vai procurar aqui o DX Setup. Da mesma forma, com 10, você vai fazer a mesma coisa. Você vai procurar o DX Setup e iniciar a instalação, fechou? Então, se você está representando o DirectX, você tem agora. E se você ainda não instalou o DirectX, verifique aí a versão que fica melhor, né? Ou a que está instalada aí no seu PC. Eu vou digitar aqui a palavra DX Diag. Vou deixar esse comando aí para vocês verificar qual é o DirectX que vocês têm instalado. Ou a versão aí da sua máquina. A minha aqui é a 12, né? A versão do DirectX que eu tenho aqui é a 12, né? E é isso, né? E é isso, rapaziada. Tem aqui também, em USB, DirectX 11. E é isso, galera. Você está lá aí, porque se de repente você está tendo algum problema com seus jogos, caída de desempenho ou renderização dos jogos não está muito boa, porque está faltando o DirectX, né? Então, o DirectX é muito importante.